Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E a gente sabe que o Bitcoin está a caminho de regulamentação em vários países do mundo Em tantos outros a regulamentação já foi realizada E não existe até o presente momento nenhum país que tenha relevância para o mercado financeiro Que tenha proibido o Bitcoin, com exceção da China Que é uma relevância gigantesca, mas fora eles não tem mais nenhum outro país que realizou essa proibição Só que agora, El Salvador não basta ter considerado o Bitcoin como moeda de curso legal Algumas outras ações estão sendo feitas e por incrível que pareça Apesar de eu acreditar que Bitcoin é uma moeda que melhora a nossa situação financeira Melhora vários aspectos da economia mundial Eu sou contra a adoção que está acontecendo lá em El Salvador da maneira como é feita Eu vou te explicar o porquê Antes de tudo, eu gostaria de te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo relevante para você E o primeiro link na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então, olha só, a gente já sabe, né? Então, El Salvador, lá a Bitcoin já é moeda de curso legal Isso daí não é mais novidade para ninguém Só que agora o presidente, o Bukele, ele está querendo considerar ainda outras criptomoedas dentro de seu país Talvez não sendo como moeda de curso legal, mas já ter tudo regulamentado Então, quando a gente observa que vivemos em um mundo que funciona mais ou menos assim Você trabalha e daí parte do seu esforço de vida, parte da sua vida é dedicada ao Estado O Estado pegaria essa riqueza e iria fazer uma redistribuição aí E daria direito a todos, a saúde, segurança, transporte, educação e administração de todos esses serviços aí Aqui, eu posso falar do Brasil, né? No Brasil a gente paga aí 40, 50% mais ou menos de tudo que a gente trabalha E isso é um abuso absurdo, né? Eu entendo que muita gente acha pagar imposto normal, mas pra mim isso não é normal e nunca vai ser Como assim? Eu trabalho minha vida, eu faço o que quiser com o meu dinheiro Só que metade da minha vida é dedicada ao Estado Pra mim não faz o menor sentido E pior, ainda tem gente que paga muito mais imposto Isso pelo fato de que a pessoa, ela tá sendo punida pelo fato de ter feito sucesso De ter conseguido um patamar financeiro que outros acabaram não alcançando Então eu acho realmente um absurdo o imposto E daí quando você vê o Bitcoin, o Bitcoin é um ativo que não é produzido pelo Estado Ele não é controlado pelo Estado, então pela lógica Quando você usa o Bitcoin você não deve nada ao Estado Essa é a ética, mas quem disse que o Estado segue a ética? Ele vai falar que sim, que você deve e tudo mais, etc, etc E daí com tais argumentos em mãos, com tais pontos de vista Eu agora afirmo pra vocês que sim, o Bitcoin ele é um ativo que traz liberdade à população Ele é uma ferramenta que pode ser utilizada por agentes de mudança na nossa vida Existem muitos problemas que virão com o Bitcoin, não é a solução perfeita e talvez esteja longe de ser Mas, ainda assim, existe um conjunto de vantagens Quando você compara com real, dólar, euro e muitas outras moedas, por exemplo Você vê que essas moedas são fabricadas pelo Estado Emitidas, impressas pelo Estado Então sempre que há uma crise ou uma sombra de crise O Estado vai lá e imprime mais dinheiro E ele... Ah, mas existem leis pra isso, leis que o Estado mesmo faz Ah, Marcos, mas existe uma auditoria pra tudo isso Auditoria que o próprio Estado faz Ah, mas existe aí intermediadores Que pra resolver, são intermediadores do próprio Estado Então não tem, gente Não tem realmente escapatória É um produto horrível Então, que tipo de produto é esse que você é obrigado a utilizar E você ainda... Periodicamente alguém fabrica muito desse produto aí E ele acaba desvalorizando Então, que sentido há nisso tudo? Não há sentido Então, quando a gente olha pro Bitcoin O Bitcoin é o contrário disso Não tem ninguém que o emita É verdadeiramente democrático o uso do Bitcoin Porque pra você tomar uma decisão de alteração Tem que ser a maior parte da rede Votando a favor de tal alteração E ainda Você tem A questão do... Da justiça, né? Hoje a justiça, se quiser Por algum motivo Pode ver quanto dinheiro você tem Pode bloquear o seu dinheiro E pode tirar o dinheiro da sua conta Já com o Bitcoin O extremo oposto Não vão saber quanto dinheiro você tem Não vão conseguir Muito menos bloquear E muito menos aí retirar A não ser que você deixe uma corretora E daí a corretora é submissa ao Estado E ela pode bloquear o dinheiro Mas se você deixar aí uma carteira Não tem como o que fazer Então eu vejo que o Bitcoin é uma vantagem gigantesca pra humanidade Só que o grande problema É que O Estado Em teoria, né? Ele deveria representar o interesse da maior parte da população E daí Pelo que eu entendi Pelo que eu senti de El Salvador E não estive lá presente É que Não houve um clamor público Por parte da população Para que houvesse Oh, queremos Regulamentação do Bitcoin E a gente vive um problema muito sério Nos dias de hoje Eu outro dia fiz uma crítica A um A um projeto de lei Que iria definir o que é amor E daí eu falei assim Meu, isso daí A gente sabe Por que vai ser usado mais pra frente Vai ser usado É um conjunto de fatores Que juntos em um determinado momento Vai servir pra oprimir a população Daí Publiquei no Facebook Tudo Daí Chegou o cara lá Passa o link aí pra eu ler o projeto Opa, claro Passei lá Ao que me parece É apenas para definir o que é amor Sim Exatamente O problema é como isso daí vai ser usado Só que assim A gente não precisa A grande questão é essa A gente não precisa de uma lei Pra dizer o que é amor Se você quiser entender amor de um jeito Você que entenda Se você quiser entender amor de outro Você que entenda E não há problema nenhum nisso A partir do momento que você começa A ter uma presença maior do Estado Na sua vida A gente começa a ver sérios problemas Porque quanto maior o Estado é Mais caro ele é pra ser mantido Quanto maior o Estado é Mais obrigações existem sobre você E quanto mais direitos você quer imputar pra alguém Mais deveres você tem que levar a muitos outros Então vamos supor Vamos criar aí o direito das pessoas acima do peso Então quero uma lei específica Punições específicas Cotas em universidades Cotas em partidos políticos Cotas em escolas Cota em tudo quanto é lugar Pra pessoas que estão acima do peso Com isso você vai ter que criar Delegacias específicas Você vai ter que fazer Novas publicações a respeito dessa lei Vão ter pessoas que vão ter que explicar Essa lei Você vai ter que fazer Treinar e instruir policiais e delegados Enfim Referente a tal determinação Você vai ter que movimentar o setor privado Pra obrigá-lo a cumprir isso tudo Você vai ter que fiscalizar toda uma situação E tudo isso sai do bolso de quem? Do Estado? Não! O Estado não tem dinheiro O Estado Ele usa o dinheiro que ele cobra dos impostos Então é um absurdo Toda vez que o Estado Ele precisa de mais dinheiro O que ele faz? Ele pode ir lá e aumentar o imposto Isso pra mim não faz sentido E de mesmo modo A coisa como foi feita em El Salvador Pra regulamentar o Bitcoin Gente, quem quiser aceitar Bitcoin Que aceite Quem quiser pagar com Bitcoin Se encontrar uma pessoa que quer aceitar Que aceite Agora o que aconteceu lá foi Obrigar as pessoas a aceitar Bitcoin De uma forma totalmente imprudente Começar a comprar Bitcoin Com o dinheiro da população Isso aí também não faz sentido Então cobra menos imposto E quem quiser Comprar Bitcoin Que vai lá e compre Pura e simplesmente isso Daí agora o pessoal ficar aplaudindo Essa porcaria Falando que Ó que maravilha Lá é o país do Bitcoin Pô vai tomar banho Meu amigo A população não pediu por isso daí Não há um clamor social Ó queremos aí a regulamentação Igual aquele bando safado Aqui no Brasil também Que formou um grupinho aí Do clube do Bolinha E fica pedindo a regulamentação Do Bitcoin também Pô As pessoas não estão pedindo por isso Quem utiliza Bitcoin A pessoa não está pedindo por regulamentação O que vai ter no máximo Um empresário Investidor institucional Que o que acontece Ele só vai começar A trabalhar com criptomoedas Se tiver uma regulamentação clara Ah tá vendo Então ele quer regulamentação Não É porque ele sabe Que o estado é algo maléfico O estado é do capeta Por quê? Porque amanhã ou depois Se não tem regulamentação O empresário começa a trabalhar O cara vai lá Contrata funcionário Contrata terceirizado Contrata sistema Loca espaço Faz o escalonamento De todo De um determinado produto Pra oferecer pras pessoas Daí chega o estado E fala Ah pensando bem Eu vou colocar um imposto aí De x por cento Pronto E viabilizou o negócio do cara E todo o dinheiro dele A parte da vida dele Que investiu naquilo Foi pro lixo Por conta Desse sistema demoníaco aí Chamado estado Então o investidor institucional Ele não quer a regulamentação É que ele prefere Que haja regulamentação Do que o estado Faça uma coisa pior com ele Pura e simplesmente isso Então essa maravilha De El Salvador Não é maravilha porcaria nenhuma O pessoal chega lá E aplaude Ah olha Na baixa ele comprou mais Grande bosta Comprar com o dinheiro dos outros Aí é mole Também eu vou Vou juntar aí Uma quantidade de pessoas Vou cobrar imposto De todo mundo E vou falar Ó tô comprando bitcoin Pra gente Ha ha Então você para De ficar idolatrando aí Esse Esse sem vergonha Você para de ficar idolatrando O estado Porque isso daí É um sistema Do capiroto Tá bom? Então é isso Muito obrigado por ter assistido E até mais E aí Obrigado.